Sejam bem-vindos ao canal Salmos e Provérbios. Apocalipse, 2, 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Isto diz aquele quem tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, 2, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não os são, e os achaste mentirosos, 3, e tens perseverança e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste, 4, tenho, porém, contra-te que deixaste o teu primeiro amor, 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres, 6, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço, 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, 8, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e o reviveu, 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não o são, porém são sinagoga de Satanás, 10, não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, de modo algum sofrerá o dado da segunda morte, 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes, 13, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, 14, entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem, 15, assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaitas, Balaítas, 16, arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve, e contra eles patalharei com a espada da minha boca, 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente, 19, conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, 20, mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se desprofetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, 21, e dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição, 22, eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tripulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela, 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras, 24, digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga a vós não porei, 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, 26, ao que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, 27, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu pai, 28, também lhe darei a estrela da manhã, 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal Salmos e Provérbios aqui no Youtube, curtindo nossa página no Facebook e nos seguindo no Twitter.